Música Fala pessoal, no vídeo de hoje, como lutar igual o Madara, um dos maiores ninjas de todos os tempos Pessoal viu bastante esse vídeo, faz um tempão, né, que o pessoal tava comentando Esse vídeo ele vai ter movimentos do primeiro vídeo e movimentos que eu não gravei lá, ou seja, tem novidades Raiz, armada pulada, mortais, chutado, né, pra frente, pra trás Variações de chutes que eu não gravei naquele primeiro vídeo, ou seja, tem coisa nova aí, fica até o final Depois você pode conferir o primeiro também, que tem alguns movimentos que eu já gravei, que eu regravei aqui também, beleza? Um detalhe pra vocês, os movimentos são básicos, base do tweaking, já expliquei, nada de impossível Nesse mesmo dia que eu gravei o vídeo do Madara, eu gravei também o vídeo do capuz vermelho, tá? Então vai sair pra vocês aí em breve, e também vou gravar um vídeo do asa noturna, com bastão duplo, no chaco, lâminas depois Outros movimentos pra vocês, ele brincando aí, treinando, principalmente a base de tweaking de vocês, beleza? Tem saltos mortais, como eu expliquei no vídeo de hoje Então se você curte essa parte de chutes mortais, o vídeo de hoje vai ficar bem legal pra vocês assistirem Vocês vão pegar muitas bases Um aviso rápido pra vocês, temos o curso de chutes, de espacate, já expliquei O de espacate tá bem completo, com todos os detalhes pra você destravar Se você tá parado há um ano, não saiu ainda, não zerou a escala, aproveita agora, tá? É, e o de chutes é a mesma coisa, com todos os chutes que tem no canal, e movimentos que eu nem gravei ainda por aqui, tá? Então, vale muito a pena, principalmente se você curte essa parte de chutes Ah, eu não gosto de chutes, quero treinar movimentos de coluna, ponte, movimentos de contorcionismo Temos um curso, voltaram pra isso também, de espacate, eu acabei de explicar, vocês já sabem disso Qualquer dúvida, pergunta no nosso Instagram, chega por lá que a gente tá postando alguns videozinhos A gente tá bem simples, tá? Igual o nosso canal, bem pequeno, bem basicão lá Consegui, é, um aviso também pra quem tiver interesse nos cursos, pode perguntar qualquer informação pelo Instagram Ou ir direto logo pro Telegram que tá aqui embaixo Vamos logo, movimento aí do Madara Primeiro movimento, vocês já estão cansados, ah, eu já vi esse movimento no primeiro vídeo, é molezinha É, isso é o que você deve estar pensando, né? Claro Porque aí você já viu esse movimento, de fato, você já até sabe Eu tenho certeza que a maioria do pessoal do canal já domina esse movimento Aí chama de, é, tesoura no ar, enfim, movimento básico aí Em seguida vem o movimento que vocês também viram no primeiro vídeo Conhecido como Jackknife ou 720, depende de se você vai esticar ou não a primeira perna Ficou meio bugado ali no final da edição, mas tudo bem, vai ficar aí Ficou misturando com o último movimento, mas beleza Esse movimento, ele é uma mistura, uma fusão, né? Estilo Dragon Ball, de 540 com o 720 São dois chutes básicos do Tricky Se você não quiser fazer o primeiro chute, ele vai ficar como o 720, tá? Se você não tá entendendo nada, é, enfim, não precisa entender É, basta procurar esses dois tutoriais O tutorial chute 540 e o tutorial 720 Em seguida eu coloquei o compilado pra gente ficar repetindo o mesmo movimento Até passar pro próximo, enfim, já coloquei tudo junto aí pra vocês É, vem uma sequência de vários movimentos como o Raiz, movimento muito legal Armada Pulada faz muito tempo quando grava esse movimento no canal É, o B-Twist vocês já viram, né? Nem preciso dizer, ah, faz muito tempo que todo vídeo esse movimento aparece, né? Porque ele é meio que comum, né? Em animações, enfim, o pessoal gosta bastante de utilizar o B-Twist É, eu nem faço ideia se o pessoal sabe que o nome do movimento é B-Twist Mas sempre coloca algum movimento da família ali, desses giros Igual o B-Twist, que a gente gira deitado no ar Ou um pouco mais em pé, dependendo da variação Em seguida vem os saltos mortais, né? Mortal chutado pra frente, flick, mortal chutado pra trás, né? Que, enfim É, são variações ali dos mortais Desses movimentos, qual recomendo que você comece a treinar? Sinceramente, se você gosta de treinar saltos mortais Comece pelos movimentos básicos Reversão, movimento que vai te ajudar bastante O Raiz não precisa muito de base, tá? Ele é bem tranquilo É, se você não gosta muito de saltos mortais Ou gosta dos dois, mas quer treinar a parte de chutes Comece por chutes que não giram, tá? Por exemplo, o B-Twist, ele é um movimento chatinho de tirar Porque ele é uma fusão de dois movimentos, né? Ele é uma acrobacia, o B-Twist isolado e um chute, né? Se você for executar ele chutando Então, é um pouco chato de você tirar o movimento Se você não tem uma base tão legal De ambos os lados, tá? Se teu chute não é tão legal assim Você não tem o controle E se sua parte de acrobacias não tá tão afiada Vai ficar bem difícil de você entender Tranquilo? Mas, tente mesclar um pouco desses dois universos Se você curte, tá? Pegue os movimentos básicos de chutes Sem fazer esses chutes no ar, tá? Não comece por esse tipo de movimento Por exemplo, esse primeiro até dá pra começar Porque não tem muito o que inventar Ele é bem direto Mas, por exemplo, Jackknife Logo de cara é um movimento um pouco difícil De você entender, tá? Não é que, ah, não vou conseguir aprender Não Você pode aprender o que você quiser, tá? Você coloca na ordem que você quiser Mas a gente recomenda que você Vá pro caminho mais pé no chão, né? Comece a aprender o chute lateral O martelo, o gancho O 540 também é um movimento básico, né? A voadora também, pronto O voadora é um movimento básico ali Que você pode estar executando O movimento, né? Chutes no ar Chutes no ar, no caso, aqui são bem simples Agora, B-Twist logo de cara Não é tão interessante, tá? Então, domine primeiro uma base Depois você vai buscando esses movimentos Pra mortais Caso você não goste de chutes Comece pelos mortais básicos ali, né? Comece por uma reversão O macaquinho da capoeira Que é um movimento bem legal Flick, mortal chutado Também são movimentos um pouco mais diretos, né? Não é que eles são fáceis, tá? Mas é bem mais tranquilo de você entender Do que entender o B-Twist O B-Twist ele cobra muitas coisas Pra você estar pensando ao mesmo tempo Mortal chutado não, né? Ele cobra mais uma base É mais uma questão de treino Do que de concentração Pra executar o movimento, tranquilo? Na verdade, todos eles têm coisas semelhantes Mas essa é a minha visão Porque eu sou mais voltado pra essa parte de chutes Meu irmão gosta mais de saltos Movimentos de coluna, tá? Apesar de que a gente faz vários movimentos Um do outro, né? Já gravei tutorais do Arrow De alguns outros movimentos aqui Do Webster também Eu vou estar gravando, enfim E movimento de contorcionismo também Pessoal, temos aí o curso de chutes De espacate E o movimento de flexibilidade de coluna também, tá? Três cursos diferentes ali Mas todos completos Pra vocês conseguirem desenvolver Tirar todas as dúvidas, tá? Perguntem, pelo menos Se você tem interesse Poxa, como é que funciona, né? Que vocês vão acabar se surpreendendo, beleza? Nosso Insta tá na tela Pode ir por lá pra perguntar à vontade E o nosso Telegram tá aqui embaixo Caso você já queira ir mais direto ao ponto, beleza? Fique com Deus Muito obrigado pelo apoio de vocês E valeu, meus amigos Tamo junto E valeu, meus amigos E valeu, meus amigos